Orlando Nogaroli, ex-prefeito de Barra Velha, vai relatar para nós sua experiência na administração da prefeitura, da cidade e também como presidente da Anvali na década de 90. Nós nos elegemos prefeito em 1996, assumimos em 97, governamos Barra Velha até 2000 e Anvali em 98. Foi uma experiência inédita, uma experiência muito salutar e principalmente com Anvali, onde nós tivemos lá grandes amigos que nos ajudaram muito na administração do município. Certo. O senhor falou para mim alguns indicadores significativos que foi a questão da festa do Pirão. Eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho sobre isso. É, realmente, quando nós nos elegemos prefeito, era a minha intenção, dentro do meu plano de governo, criar uma festa para Barra Velha, como outros municípios da região têm a sua. Então nós criamos a festa nacional do Pirão. Apesar de muitas contestações de várias pessoas da nossa equipe de turismo, que achavam que o nome Pirão era muito pejorativo, era muito pobre, Eu achei que esse nome pegaria. E realmente hoje a festa do Pirão é um sucesso. Ela é realizada na Semana da Pátria e foi criada na Semana da Pátria para que os nossos veranistas e turistas de Curitiba viessem para cá, porque dia 8 de setembro é feriado em Curitiba. E aproveitando o dato de 7 de setembro e 8, foi estabelecido que a festa seria uma data especial para que nós recebessemos um turista da Grande Curitiba. E hoje, realmente, essa festa é um sucesso. Também, na minha administração, na área da educação, trouxemos para cá uma extensão da Unerj, que formou aqui uma turma de pedagogia. Infelizmente, essa faculdade se retirou de Barra Velha por falta de apoio da administração atual. Mas, se Deus quiser, ela deve voltar para o Barra Velha e vamos fazer força para que novamente tenhamos aqui essa extensão universitária no futuro. Na área da saúde, fizemos um trabalho da implantação do atendimento da saúde, 24 horas, que não existia. Estabelecemos um tratamento na parte de levar para Joinville todos os nossos pacientes com ambulâncias. Foi um trabalho que eu acho que deu resultado e até hoje é feito isso porque a população de Barra Velha não tem um hospital, não temos um hospital na nossa cidade. Então, o hospital grande da região é que tem que nos atender. Tá certo, então. Muito obrigado.